E aí pessoal, beleza? PH na área trazendo pra vocês mais um vídeo aqui do Star Rail e nesse vídeo seremos bem breves, afinal, atualizou de novo a beta, digamos assim, pra V4 da beta da 2.2 e a única alteração que a gente teve foram algumas coisinhas na Robin, só isso. Pra não dizer que não teve alteração no Desbravador da Harmonia e no Boot Heal, até teve, porém, não compensa trazer isso pra vocês porque as únicas alterações que teve foi em texto, os efeitos continuam o mesmo, mudaram apenas o texto, acho que pra facilitar o entendimento, só isso, nada mais. Mas agora voltando pra Robin, vamos lá. Primeira alteração que a gente teve nela foi um buff no traço dela chamado Florescer Improvisado. E esse traço faz o que? Durante o estado de conserto, o dano crítico de todos os aliados ao lançar ataques extras aumenta em... Ele foi buffado, passando de 10% para 25%. Então agora imagina um ataque extra buffado com 25% a mais de dano, ô delícia. Ai, que delícia! Outra alteração que a gente teve foi uma mudança na E1 da Robin. E seguindo o que eu sempre faço, eu vou falar o efeito antigo e vou falar o efeito novo, pra vocês saberem exatamente o que foi tirado e o que foi colocado, beleza? Vamos lá. E1 da Robin. Durante o estado de conserto, ó, essa parte agora que eu vou falar, ela foi removida, beleza? Ó, todo aliado que atacar receberá um aumento de 12% em sua pen de resistência a todos os tipos acumulando até duas vezes. Isso aqui foi removido. No local foi adicionado isso aqui, ó. Aí vai ficar assim o efeito. Durante o estado de conserto, a penalidade de resistência a todos os tipos de todos os aliados é aumentada em 24%. Esse é o efeito novo. E a outra mudança que teve foi na E2 dela, que também teve o efeito alterado. Efeito antigo, que é o que foi removido. Aumenta adicionalmente o efeito de aumento de dano crítico do talento em 20%. Isso aqui, esquece. Efeito novo. Durante o estado de conserto, a velocidade de todos os aliados é aumentada em 16%. O efeito de regeneração de energia do talento é aumentado em 1 de energia adicional. Então, comenta aí o que vocês acharam dessas mudanças aqui da Robin. Gostaram? Não gostaram? Tava melhor antes? Vão na Robin? Vão esquispar de repente pra pegar o boot heel? Deixa aí nos comentários. Eu vou ficando por aqui, pessoal. Qualquer novidade eu trago. Por hora, é isso. Valeu, falou e até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.